Macarrão espaguete, 3 gomos de linguiça sem a pele, 100 gramas de bacon, 1 sachê de molho de tomate, 10 azeitonas com 1 colher de sopa da água da azeitona, salsinha, cebolinha, pimenta de cheiro, alho, cebola, 1 sazon, salada, pimenta calabresa e tempero baiano. Fritou o bacon, não precisa pôr óleo, aí você vai colocar a linguiça e fritar também. Fritou um pouco a linguiça, vai pôr o alho e a cebola e fritar novamente. Fritou o alho e a cebola, aí você vai pôr os temperos e dá mais uma refogadinha. Põe o molho de tomate, põe a azeitona, a água da azeitona, isso dá muito sabor na alimentação. Aí você deixa ver se está experimentando, se está com sal, vou pegar, mostra aqui. Ó, vou pegar a água que está fervendo, pôr o macarrão e pôr aqui, tampar e deixar cozinhar. Deixa ferver bem, experimenta, eu vou pôr uma pitada de açúcar e aí você experimenta o sal. Ó, esse tanto de açúcar, sal não precisa mais, porque estava tudo salgadinho. Aqui está a água do macarrão com uma colher e meia de sopa de sal, não põe óleo. Ferveu bem e engrossou o caldo, está pronto, agora eu vou desligar. A água está fervendo, vamos pôr o macarrão e ir mexendo aqui, deixa cozinhar até ficar al dente. Ficou pronto o macarrão, está com gostinho de azeitona, ficou muito bom. Põe o queijinho enralado, é só comer.